Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, você com certeza já tentou vários métodos diferentes para manifestar seu desejo, mas não vê qualquer resultado, né? Eu sei bem como que é isso. Bom, hoje vamos entrar no mundo de Neville Goddard, para manifestar o seu desejo em apenas 3 passos. Mas já vou logo avisando, não adianta ouvir e não praticar. Como sempre peço aqui no canal para vocês, ouça sempre este áudio mais de uma vez se possível, porque assim sua mente começará a internalizar e fixar estes conhecimentos e entrará num novo hábito de pensamentos. Então se prepare para começar a mudar e transformar a sua vida. Mas antes, como sempre, quero pedir um grande favor a vocês. Curta este vídeo, compartilhe e se você é novo aqui no canal, Inspirações para Ser, se inscreva e deixe um comentário sobre a sua experiência. Eu vou amar ler a sua mensagem. Fazendo isso, você ajuda o YouTube a encontrar pessoas que estão procurando por esse tipo de conhecimento também, esse tipo de conteúdo e também estão procurando mudar de vida. Assim como eu, assim como você que está aqui. Eu faço isso com muito amor e carinho. Vamos lá? Bom, segundo Neville Goddard, a lei da suposição diz que tudo o que você pensa, acredita ou imagina, se torna realidade em seu mundo físico, certo? Dr. Joseph Murphy, no vídeo, até vou deixar os cards aqui com vocês, no vídeo passado, ele diz a mesma coisa, de forma diferente. Não sei se você lembra. Depois vocês ouvem lá para vocês verem. Mas é a mesma coisa. Bom, continuando. Seus pensamentos e sua imaginação afetam sua vida ao máximo e determina o que vai acontecer. Mas a maioria das pessoas culpam o quê? Fatores externos para as coisas ruins que estão acontecendo em sua vida. E até outras pessoas. Bem, é mais fácil, né? Por a culpa de nossos fracassos, de nossos erros, nos outros. No governo, no mundo e até em Deus. Olha só. Mas aqui está. Neville Goddard diz que nós podemos mudar toda a nossa realidade e toda a nossa vida através de nossas crenças, pensamentos e imaginação e suposições. Então, se fizermos isso, faremos melhores escolhas, tomaremos melhores decisões e tudo à nossa volta começará a melhorar. Isso é um fato. Resultados diferentes só acontecem com escolhas diferentes. Mas você e eu sabemos que não é fácil. Tudo que está acontecendo em sua vida hoje é resultado dos seus pensamentos, imaginação e crenças que você viu, ouviu, leu e viveu. Isso está impregnado em você e se torna parte do subconsciente. Por isso você talvez não esteja vivendo a vida dos seus sonhos. O que vivemos no passado tem impacto no nosso presente. E o nosso presente irá impactar significativamente o nosso futuro se mudarmos nossas crenças. Isso significa que se você começar a mudar sua mente agora, neste momento, daqui a algum tempo, sua vida já não será a mesma. Aos poucos, você começará a pensar, imaginar e acreditar em coisas diferentes. E você verá coisas incríveis acontecerem em sua vida daqui pra frente. Para fazer isso, Neville diz que precisaremos cancelar, tirar, deletar, excluir, exterminar de vez todas as crenças limitantes, resultantes de nossas más experiências passadas. E depois, limpar. Aí você pensa, né? Limpar? E o que eu vou fazer com essa limpeza? Minha mente ficará vagando? Não. Limpar, neste caso, é substituir suas antigas crenças limitantes, pensamentos, imaginação por aquilo que você deseja viver agora, no momento. Significa fixar em seu subconsciente novos pensamentos do que você deseja viver. Ou, em outras palavras, focar na sua vida dos sonhos. Fazendo isso, você irá remover informações desnecessárias, pensamentos negativos e crenças contrárias daquilo que você deseja. Desta forma, você manifestará, realizará tudo o que deseja em sua vida. Você é filho de Deus. E sendo filho de Deus, você também é um criador. Agora vamos ao primeiro passo proposto por Neville Goddard. Vamos lá. Imagine uma cena. Suponha que você queira manifestar um carro. Mas, claro, você não vai poder comprar o carro agora, porque não tem dinheiro. Neste caso, uma crença limitante é formada automaticamente. Aí você pensa e acredita que não é possível. Lembre-se, você pensa que não consegue, você não consegue. Como está escrito na Bíblia, seja feito conforme a sua fé. A mente não faz distinção entre o que é real e o que é imaginação. Crie uma cena que esteja relacionada com aquilo que você deseja. Com o que você quer manifestar. No exemplo aqui, o carro. Agora, suponha que você pode comprar este carro que você deseja agora. Agora, você cria uma cena que acontece depois que você comprou o carro. Aquele carro que você escolheu. Então, você imagina mostrando os detalhes do carro para a sua família. Todos eles admirando, lhe dando os parabéns pela sua compra. Que era o carro que você queria. Imagina arrumando os porta-malas para ir visitar a sua avó. E é aquela confusão na viagem que sempre acontece com as crianças. Isso no meu caso, né, gente? Vocês vão imaginar um de vocês aí. Mas você está feliz. Que nem liga. Sua filha olha e diz assim para você. Mamãe, esse carro é lindo, né? Você sempre quis. E agora a gente tem. Imagine o carro na estrada. Indo viajar. Sentindo o motor. É a suavidade de dirigir esse carro. Imagine comentando como é bom ter esse carro. Como é lindo. A cor. O tamanho. É tudo como você imaginou e muito mais. Você está feliz. Quando chega na sua avó, sua tia é a primeira que diz. Eita, que carrão, que carrão, hein? E você sente orgulho de você mesma. E da vida que você conquistou. Você se sente capaz e poderosa. Coisa que você nunca sentiu. As coisas estão perfeitas em sua vida. Segundo passo. Este é um passo importante que envolve a imaginação e a visualização. Nesta etapa, você inclui pensamentos desejados para que resultem nas ações necessárias para a imaginação. Você criou uma cena. Agora você vai visualizar. Como assim? Ações significa mudar o pensamento e a crença limitante que você criou durante anos. Esta é a ação. E a maioria das pessoas confundem esta ação com fazer algo para conseguir o que desejam. Nosso exemplo, aqui, o carro. O como conseguir seu desejo não é você quem vai fazer. Não é sua parte. Não é sua tarefa. Sua tarefa é imaginar, sentir e viver como se já estivesse realizado o seu desejo. Bom, continuando. O segundo passo. Agora, você imagina a cena completa. O importante é você chegar num nível de visualização que sua mente e você não conseguem distinguir o que é real e o que é imaginação. Existem vários métodos de visualização. Você pode escolher você se sentir mais leve, o que você mais gostar. Mas Neville aconselha a usar a técnica semelhante à técnica do sono. Ela é a mais utilizada e com certeza a melhor. Por quê? O Dr. Joseph Murphy fala isso também. Este é o momento em que a sua mente baixa a frequência de atividade de pensamentos. Quando você está prestes a dormir, a cair num sono profundo. É o momento mais propício para você colocar sua imaginação em ação. Até rimou, né? Muito engraçado. Você pode fazer essa técnica a qualquer hora do dia. Não precisa ser à noite ou pela manhã, mas precisa estar num estado de quase entrar num sono profundo. Por isso mesmo, a maioria e até a filha de Neville sugere praticar à noite. Porque todas as noites vamos para a cama dormir. E depois de um dia inteiro de trabalho, com certeza estamos cansados. E entramos facilmente no processo de sonolência e sua mente oferece menos resistência. Você também pode praticar sentada em uma poltrona. O próprio Neville já comentou em vários de seus livros que fazia sentado na sala mesmo. Vamos ao método. Se você está praticando à noite, certifique-se de que não há ninguém por perto. Feche os seus olhos e respire profundamente, algumas vezes. Respire e relaxe. Quando estiver pronto, use a sua imaginação para te levar no estado desejado. E comece a sentir como se tudo o que você deseja está acontecendo nesse momento. Sinta seus sentimentos. Observe como seria ter o carro que desejam. O que as pessoas estão falando. Como é a reação da sua família. Tudo que você criou antes de fazer a sua visualização, coloque os sentimentos, alegria, satisfação, orgulho, poder, capacidade e muito mais. Quanto mais sentimentos, emoções você conseguir exprimir, melhor. A primeira vez não é fácil. Porque a sua mente vai querer trazer você para a realidade. Vai te sabotar. Mas treine. Faça todos os dias até cair no sono. Quando isso acontece, você cai num sono profundo com seu desejo em mente. Este desejo vai ficando impresso em seu subconsciente. ao ponto de você não duvidar mais. Pronto. Foi instalada uma nova crença e um novo pensamento. Uma vez que sua mente aceita o seu desejo como realidade, então este desejo deverá se realizar. Não tem mais volta. É lei. Mas não fique preso no resultado. Foque no seu processo de visualização. Em como você se sentiria se tivesse o seu desejo realizado. Repita esta etapa diariamente. Até a sua mente aceitar como real. E você não tenha mais nenhuma dúvida de que é possível, sim, realizar o que você deseja. Esqueça o como. Não é seu trabalho procurar como. O seu trabalho é sentir, visualizar e acreditar que tudo é possível aquele que crê. Todos nós podemos realizar nossos desejos de um dia para o outro. Mas infelizmente poucas pessoas acreditam que isto é possível. Geralmente as pessoas acham que milagres acontecem somente para os merecedores ou para as pessoas que estão doentes. Porque é uma questão de saúde, né? Mas não se engane, a lei de Deus não faz distinção entre as pessoas e não diz que se você deseja ter uma vida mais próspera e rica é errado. Em nenhum lugar está escrito isso. O milagre é para todos e de todas as formas. Não deixe ninguém dizer o contrário. Arranque esta erva daninha da sua mente e da sua vida também. Então, quanto mais foco e determinação você tiver, mais rápido irá manifestar o seu desejo. Não se compare com os outros que conseguiram mais rápido que você. Cada um tem o seu processo de transformação do impossível em possível. O terceiro passo consiste em você prestar atenção nos seus pensamentos. Pois se algum pensamento negativo ou alguma situação vier à mente, você precisa estar preparado e atento para imediatamente cancelar. E você pode fazer isso usando frases afirmativas, positivas e olhar as coisas sempre pelo lado oposto do que está acontecendo. Para não atrapalhar a sua manifestação. Todo esse processo deve virar um hábito em sua vida. Evite tudo o que te faz mal. Vibre na alegria e na lei da suposição positiva. E se, e se, acredite, tudo é possível e não deixe que ninguém diga o contrário. Fique em paz e até o próximo vídeo. Um beijo, eu amo vocês.